Hoje em dia as pessoas vivem numa correria louca. Tudo é pra ontem, tudo é pra já, ninguém pode esperar. Tempo é um negócio complicado. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. É Deus quem faz e Ele faz de uma forma boa, formoso, mas é no tempo dEle. Às vezes a gente atrapalha tudo e põe tudo a perder porque a gente é ansioso, a gente quer fazer as coisas muito rápido. Hoje em dia tudo indica que você tem que fazer rápido, até nas gírias. Já parou pra pensar? Demorou, já é, ou seja, tem que ser pra agora. Olha, e uma dessas situações em que às vezes a gente acaba nos prejudicando por querermos fazer muito rápido, é a questão do namoro. Olha, namorar é bem legal, pode ser muito bacana, mas não é muito simples também não. E às vezes quando a gente começa um namoro muito cedo, muito jovem, pode dar errado e você desperdiça uma oportunidade, quem sabe, de criar algo valoroso com quem sabe a mulher da sua vida. Esperar, nesse caso, é uma opção mais inteligente. Eu sei que quando a gente é adolescente, jovem, a gente não para pra pensar muito nisso. Tudo é pra agora, é aproveitar o momento. Mas faz um esforço, reflita, espere um pouco mais. Tem certas circunstâncias que nos roubam o melhor daquilo que a gente quer viver, exatamente por não saber esperar. Vai um conselho de quem soube esperar, encontrou a mulher certa e teve um namoro dentro do tempo que foi muito legal. Experimente esperar. Você vai ver que você pode aproveitar muito melhor aquilo que Deus preparou pra sua vida. E se você curtiu essa mensagem, inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo. Visite também o nosso site e adquira CDs, DVDs, livros, todo o material para o seu crescimento pessoal e de sua família. www.elenatanuri.com.br Um beijo.